Gente, olha isso aqui, chovendo muito forte, muita chuva mesmo aqui em Caramuru de Bate. Olha a situação aqui, olha isso. A gente não está conseguindo controlar as águas aqui, não está conseguindo desviar os tanques, não estão dando conta, está tudo esburrando aqui de tanta água. A situação está feia aqui e o pessoal de Santo Leopoldino ali no centro se prepara que essa água desceu tudo para lá. Aí vai complicar a situação. Olha isso, gente. A gente já fez o que podia já, agora já não tem mais nada o que fazer. Olha a situação. Olha a cachoeira que se formou ali, ó, levou a terra tudo embora já. Olha a situação, hein? Olha a situação.